Bom, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Olha só o que temos para hoje aí. Esse aqui nós vamos fazer uma pintura geral. Nós vamos dar um banho de tinta nesse carro aí. Para você aí que está iniciando na área, você vai conseguir fazer uma preparação de uma pintura geral de um carro na garagem da sua casa. Não quer dizer que eu estou em uma oficina aí que você não possa também fazer na garagem da sua casa para você que está iniciando agora no ramo da pintura automobilística. Entendeu? Então, eu vou te demonstrar todo o procedimento que você deve fazer quando você pega uma pintura geral para fazer. Para você não fazer lambança, fazer funilaria depois que o prazer está pronto, começar a desmontar o carro depois que o prazer... Cara, vira uma bagunça. Então, você vai acompanhar esse vídeo aí que vai ser uma pinturinha rápida de três dias. Acompanha com nós aí no vídeo. Só para você ter uma ideia, não se engana com esse carro. Esse carro você acha que ele está bom. Para você não fazer lambança, fazer funilaria depois que o carro está pronto, começar a desmontar o carro depois que... Cara, vira uma bagunça. Para quem não conhece, é a aplicação de massa com a régua. Eles aplicando massa poliéster em cima de tinta. Olha o tamanho dessa belezura. Imagina se eu fosse aplicar isso tudo no celulógio. Não tem como. Bom, amigãozinho, então assim, para começar, primeiro tem que ter feito a funilaria toda, completa. Esse negócio de ficar fazendo funilaria picada não funciona. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou catando tudo quanto é variação. Varias, né? Como é que fala? As morsinhas. Cada região tem um linguajar. Avarias, né? As seguradoras falam muito de avaria. Então, assim, antes de começar a lixar, você pode lavar o carro ou você pode lavar no procedimento quando você termina o prime, né? Porque você lixou o prime, então você pode lavar ele. Ou você pode lavar antes. Nesse caso aí, ó, o pessoal tinha lavado antes. Eu cheguei aí numa segunda-feira. Você vê que não tem muita funilaria nesse carro. Mas tem muito amassadinho. Mas muito mesmo. Tem muita morcinha. Aí o que tem que fazer? Você tem que conferir tudo. Você pode passar um pincel atômico nele ou então ranhar. Do jeito que eu estou fazendo, eu estou ranhando e dando aquelas batidinhas para conferir. Não se engana com esse carro. Esse carro, você acha que ele está bom. E é original. Mas tem muita amassadinha nele. Então, o que eu vou fazer? Você vai aprender muita técnica aqui. Eu não vou acelerar lá no procedimento de aplicação de massa com a régua, tá? Então, essa tampa aí é que está mais feia, assim, mal pintada, né? Tem uma amassadinha ali, já que está. Você viu? Eu faço um círculo no limite do amassado e dou uma arranhada para saber que onde eu arranhei. Tá, tem uma mancha nessa porta aí também. Fizeram meio que um retoque lá. Ficou até mais esquisito. Então, galerinha. Eu vou rockitar com discos 80. Só nas bordas. Porque o certo aí era pegar um disquinho striped. Sabe aquele que passa e não arranha tanta lataria do carro, que não esquenta, né? Mas aí eu estou passando um lixo 80. Vocês percebem que quando o carro é original, eu estou falando é de experiência. É óbvio que se for um técnico de alguma marca, eles vão te recomendar aquilo que os químicos lá, que tem os procedimentos lá que eles fazem, que eles vão dizer uma coisa. Mas a gente já está há quase 30 anos no rame. A gente já pegou várias fases. E assim, o correto de aplicar a massa, que ele recomenda, né? Os fabricantes, é aplicar em cima da lata. Massa plástica e poliéster. Mas quando o fundo, quando a tinta é original, ele tem um fosfatizante, que não tem problema aplicar a massa, poliéster, em cima desse fosfatizante. Eu faço isso, isso aí é no decorrer da... só um instante. Repara aí que eu vou... tá vendo aí, ó? Primeiro eu faço um círculo, onde eu vou lixar. Tá vendo? E depois eu arranco toda a tinta. Você vê que eu nem acelerei o vídeo. Então, isso aí é igual carpim quintal. Você dá uma... você vai por etapas, assim, ó. Você pega, faz um quadrado, carpina, capina, né? Faz outro quadrado, capina e assim vai. É igual carpinar quintal. Lava a casa também, né? Você vai um quarto, depois uma casa, depois o outro quarto, depois a sala e assim vai. É a mesma coisa aí, ó. É pra você não se perder. Então, assim, galera, só um questionamento aqui. Eu vejo muita gente fazendo restauração, os gringos. Gringos tem muito, né? Eles aplicando massa poliéster em cima de tinta. De tinta não, de verniz. E tem muita pessoa que vai fazer restauração que aplica massa em cima de primer. Aí eu te faço uma pergunta e eu quero que vocês deixem nos comentários aí. O primer PU, que todo mundo aplica massa, corrige, né? O primer PU dando massa por cima. Uai, o verniz também não é um PU? Aí fica aí a minha dúvida aí. Minha dúvida não. Meu questionamento pra vocês. Responderem aí nos comentários aí. Qual a sua opinião em relação a isso? Certo? Então, bola pra frente. Isso aí é só uma polêmicazinha que eu vou levantar muito isso aí no canal. Porque eu... A maioria do pessoal que eu conheço aplica massa poliéster em cima de verniz PU. Mas tem que lixar o verniz PU. Você entendeu? Essa é a diferença. Então, essa aqui, galera, ó. Pra quem não conhece, é aplicação de massa com a régua. Assim, tem muita gente que fala que... E é porque tem um vídeo meu que tem mais de 100 mil, viu? Que é aplicação de massa com a régua. A galera acha que é eu que trouxe. Mas não é não. Já tem. Isso aí já existe aqui no Uberland. Já faz muitos anos. Eu não vou me poder mostrar aplicando todo o procedimento, não. Quando eu tiver a minha oficina... E eu vou explicar com mais detalhe. Aí eu tô em uma oficina dos outros. Então, eu tinha prazo. E lá na minha eu vou explicar direitinho. Você percebe, galera, que, ó. Já fica praticamente alinhada a massa. E tem uns trouxas ainda que falam que a aplicação de massa com régua não funciona. Como que não funciona, gente? Até o... Todo mundo aí, até os outros canais no YouTube aí, até o Oficina Mesquita, o Alexandre Fulaneto, o do Optman lá, também aplica na massa com régua, né? E, cara, quem já aplicou massa poliéster na régua, não aplica mais no celuloide. Ou na espátula de ar, sei lá. Pra vocês aí que nunca aplicou massa com régua, experimenta. Olha só. Olha os buracos lá. Já fica todo preenchido. Olha o tamanho dessa massa. Imagina, meu Deus do céu. Olha só. Eu fico até meio... Eu não consigo nem lembrar. Não gosto nem de pensar de eu aplicar uma massa dessa aí sem ser com a régua. É muito sofrimento e tempo que você perde. Você percebe que é a mesma massa aí, ó. Eu não preparei outra massa, não. Eu deixei um espaço. Eu vou tentar botar uma seta aqui, ó. Eu deixei um espaço entre uma massa e outra. Entendeu? Então, eu apliquei em cinco vezes aí, ó. Primeiro nesse canto. Depois nesse. Depois nesse. Eu deixei esses dois cantos sem aplicar. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho o porquê que eu deixei esses dois cantos aí. Essa régua tem 50 centímetros. Se vocês quiserem, eu tenho pra vender. Eu tô vendendo porque o pessoal me procura e eles não acham na região lá. Aí como eu já vendo os taques, já aproveito o frete e já leva também com kit de régua e tudo. Aí eu já aproveitei, já fiz um monte de link também lá no Mercado Livre lá pra quem quiser comprar. E quem não quiser pode entrar em contato comigo também. Lá no Instagram também eu faço, posto muito, né. Olha o tamanho dessa amassadinha. Olha só. Tem amassado, galera. Tem muito amassado que às vezes não precisa nem de taquear. Você só passa uma roquice nas beiradas pra tirar o excesso. Acabou. Entendeu? Olha só. Esse tamaninho aqui, ó. Vou apontar uma seta aí. Olha lá. Olha lá o buraco. Olha lá. Fica dentro. Você deixa só um excessozinho pra... Pronto, olha lá. Já tampou. Então, assim... Aí eu tiro o excesso das beiradas, tá vendo? O negócio tá falando. E eu vou fazer mais vídeos de aplicação de massa com régua, viu? Pra quem quiser aí. Só deixar nos comentários. Sei lá. Põe uma hashtag aí. Vamos inventar uma hashtag. Aplicação de massa com régua. Aí depois de seco, galera, você tira o excesso. Pra não ranhar o celuloide. E se não... E sopra, viu? Porque se não ficam essas pelotinhas. E depois, quando você vai aplicar a massa próxima, aí fica os dentes. Fica ranhando. É... Ó. Semana que vem, eu já vou estar no meu barracão lá. Hoje é dia 22 do 5. Creio eu que na segunda-feira até o dia 30 eu já tô fazendo vídeo lá no barracão. Aí eu vou fazer vídeo de... Sobre compressor, distância de mangueira, a bitola da mangueira, os tipos de pistola. Tá chegando um patrocínio aí no canal sobre pistola. Uma marca aí que vende pistola muito top. Eu não vou falar o nome. Vocês vão ver quando eu estiver já falando. Porque vai que esse vídeo aqui... E não dá certo, né? Então eu vou falar. Eu já apliquei no teto. Já apliquei no capu. Porque se eu for demonstrar todo o procedimento, todo o carro, a aplicação de massa que eu fiz no carro, ia demorar muito. Então, eu não quis fazer, não. Tá bom? E pra você que não é inscrito no canal, tá chegando agora. Se inscreva. Meu nome é Rogério. Aqui nós damos dicas de pintura automotiva. O canal é pintando o carro. Olha lá pra você ver. Eu tô circulando lá. Você viu que é só em cima da massa. Olha essa massa grande aqui, ó. Do capu. Quer ver? Essa aqui, ó. Imagina se eu aplico no celuloide. Eu dei uma passada aí, galera. Eu dei uma passada de régua. Depois eu passo uma só... Eu vou mostrar aí agorinha. Eu passo uma só dando aquela capinha. E aí eu vou te mostrar qual que é a analogia de... Por exemplo, você aplica... Não, perdão. Eu vou falar isso mais pra frente, né? Agora eu vou explicar o porquê que eu dei uma passada... Eu deixei um espaço entre uma passada de régua e outra. Justamente pra poder fazer o limite da régua. Essa seta aqui, ó. Então, essas duas setas aqui, ó. Quer ver? Agora. Aqui é onde vai estar a referência onde vai assentar a régua. Você entendeu? Por isso que eu passei de um lado e depois passei do outro. Agora deixa nos comentários aí uma coisa. Imagina se eu fosse aplicar essa massa grande aí toda no celuloide. Não dá. E no próximo vídeo, eu fui fazer uma correção... Uma correção de uma massa em cima do PrimePU. Aí eu vou te ensinar... Te ensinar não. Eu vou mostrar pra vocês uma outra ferramenta que é pra aplicação de massa de morsa pequena. Essa aí é pra morsa grande. Você sabe qual que é? É a desempenadeira de pedreiro. Aquela que tem uma alcinha. Que é uma lâmina também. Você retira aquela alça dele. Cara, é uma ferramenta. Você não tem noção. Esse vídeo aqui, eu não vou deixar ele todo, não. Então, no próximo vídeo... Você fica ligado aí que eu vou mostrar pra vocês como que faz. É uma mão na roda, cara. Você tá doido. Esse carro aí, galera, foi o seguinte. Eu peguei ele na sexta-feira. Isso aí é sexta-feira. Cheguei de manhã. Na parte da manhã, eu roquitei ele todo. Eu conferi, né? Passei a roquite. Pós o almoço, eu fiquei a tarde inteira só aplicando massa nele. Ih, paciência, cara. Deixa... Então, eu tirei um dia só pra aplicar massa. Vocês acham que foi muito ou foi pouco? E outra coisa. Eu raramente dei repasse de massa. Não tenho por que eu mentir. Eu fiquei três dias nesse carro. Um dia, eu... Na manhã, eu roquitei. Desbastei. Na parte da tarde, eu apliquei massa. Comecei a taquear. No outro dia, eu lixei. E apliquei primer. Aí, eu fui embora. Aí, no outro dia, que foi o terceiro dia, eu taqueei ele todinho. Roquitei. Tudo a seco. Tudo a seco. Aí, pra falar que eu não lixei com água, no finalzinho da tarde, eu fui lá e lavei ele. Por que que eu lavei? Porque no outro dia que eu ia começar a empapelar... Na verdade, nem fui eu que empapelei. Foi o rapaz lá que empapelou. Eu só peguei esse visto aí só pra fazer a preparação. É a oficina de um amigo meu. Ele tava apertado lá e tudo. Aí, eu peguei só pra preparar. Fiquei três dias nele. Certo? Então... É... Agora aqui, eu vou aplicar na tampa traseira. Que aí, é o seguinte. Não é necessidade de aplicar massa. É massa com a régua, né? Uma, porque a posição aí é meio estranha. Mas quem quiser aplicar, pode. Aí, tem várias maneiras de aplicar essa massa aí. E eu fui meio que na manha mesmo, assim. Meio que na manha, né? Na moda antiga, né? Aproveitando a quina, porque tinha que fazer a beiradinha da quina ali também, né? E essas partes de baixo aí também, tá muito pequeno. Nem lembro se eu apliquei a massa com a régua. Então, galerinha, ó. No próximo vídeo, né? Eu vou mostrar o aplicar... Lixando o Prime P.U. Não. Aplicar... Lixando a massa. E aplicando o Prime P.U. Certo? E... Demonstrando também como é que lixa com taco grande. Se vocês quiserem comprar os tacos, tem link na descrição aí. Qualquer coisa, entre em contato comigo. E quando vocês forem lá no Mercado Livre, aí você clica lá em mais opções do vendedor. Aí tem o resto, mais taco meu lá. Tem taco pequeno, com régua, sem régua. Taco grande, com régua. Taco grande, sozinho. Certo? Então, é isso aí. A galera sempre me pergunta uma coisa. Como é que a massa minha demora tanto secar? Galera, eu não sei. Eu sempre apliquei direitinho. Normal, né? Eu não sei. Eu até demonstrei o que é o catalisador que eu coloco e tal. Eu vou pegar uma balança. Eu vou comprar uma balança. Porque eu tenho que fazer um vídeo sobre catálise. E eu preciso fazer a catálise que não tem no YouTube que eu vou falar. É explicando a diferença entre catálise de peso e catálise na régua, que é de volume. A galera sempre pergunta isso aí. São duas unidades, duas medidas. Quando você pega uma catálise que é na régua, você jamais pode pegar as medidas e fazer na balança. Dá errado. Eu vou explicar no vídeo lá. Então, você vê aí, galera, que esse, do jeito que eu estou aplicando agora, primeiro você passa a massa com a régua, tampando os buracos. Correto? E depois, você aplica uma camada fina. Porque a massa já está alinhada. Essa camada fina aí é só para tampar os poros. Você sabe qual que é? Tipo assim, vamos supor que você aplica um... Você vai fazer um concreto. Então, a parte de baixo é mais grosseira. E quando você vai indo para a superfície, você vai afinando. Até chegar no cimento queimado. Para ficar fininho, lisinho, entendeu? É o mesmo procedimento. A profissão de pedreiro e pintor de parede tem muito a ver. É tanto que um dos canais maiores do YouTube aí, o cara era pintor. Ele era pintor de parede, eu acho. Aí ele foi aprendendo a pintar carro. E foi fazendo vídeo no YouTube. Para quem conhece, fala aí o nome dele aí. Para ver se você está ligado com quem eu estou falando. Porque parece que não pode falar o nome agora. É bobeira. Cada um é o cara que arruma. Esse Brasil nosso. Todo mundo faz parceria comigo. Todo mundo faz parceria comigo. O Alexandre Fulaneto, o Cleife, o Oficina Mesquita. O que mais? O Tropa da Pintura. Aí o nome do dito lá não pode falar. Porque da BO é complicado, né? Então aí galera, está todo o carro na massa. Todo na massa. Fiquei o dia inteiro só para fazer isso aí. Estamos no finalzinho da tarde aí. Acho que eu vou começar a lixar esse carro hoje ainda. Está vendo? Então acompanha o vídeo, galera. Olha o tamanho dessa massa. Olha o tamanho dessa belezura. Está vendo? Imagina se eu fosse aplicar isso tudo no celulógio. Não tem como. Olha o capuzinho está filezinho. O teto tem só duas massinhas. Olha o está aqui lá em cima. Para vender. Quem quiser aí. Está aí. Falou, galerinha. Vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal. E assista os próximos vídeos.